Música Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Então vamos para o estudo de hoje. Primeira parte é perguntas e respostas. Aula 631-631 pelo YouTube 259. Portanto, umas 400, 300 e poucas aulas foram perdidas por aqueles que começaram a assistir pelo YouTube. Mas periodicamente nós vamos recapitular algumas, ok? Primeira pergunta, primeira pergunta é feminino, 60 anos, divorciada. A maior dificuldade é perdoar meu pai por ser tão agressivo, verbalmente comigo, quando criança e adolescente. Não consigo deixar de sentir raiva e mágoa pelas palavras que ouvi e pela violência verbal que sofri. O que devo fazer para eliminar essas dores internas? Bom, aí tem uma coisa, 60 anos, divorciada. Em muitos momentos você pensou, ele lembra meu pai, seu ex-marido. Ele lembra meu pai. É igualzinho esse jeito. Essa parte é igualzinho meu pai. Isso porque você ainda não perdoou seu pai. E aqui você vai praticar aquilo que eu vou dizer. Obviamente você irá lembrar de algumas coisas interessantes. Numa vida anterior você foi superior ao seu pai. Ou você foi policial, ou foi delegado, ou foi padraço, ou pai mesmo, ou pai, a mãe dele. E fez tudo isso que você passou, você fez para ele. Ou ele era teimoso, ou você que era muito autoritária. E quando isso não importa, mas o que aconteceu é fato. Isso é real. Por esse motivo é que as pessoas reencontram na face da terra para entender o próximo. Então, da mesma forma que um racista vai nascer na próxima encarnação, na raça que ele discrimina, para sentir aquilo lá. E assim ele vai evoluindo. Se ele não sente, ele não evolui. Só fica na imaginação. Então, leia o Buscando o Amor dos Pais e pratique o Oração do Perdão 50 vezes por dia, durante dois meses, até sentir o amor profundo por ele. O período é relativo. Se em 20 dias você já sentir muita gratidão e chorar lendo o livro, isso já é suficiente. Ok? Mas, em todo caso, procure verificar numa vida anterior que você teve. Não precisa fazer regressão. Com certeza, só procure entender essa parte que isso aconteceu. Pode ser na última, pode ser na antepenúltima, pode ser três encarnações anteriores, mas um dia aconteceu. Que é por isso que tem que perdoar. Tem que perdoar. Então, esse perdoar é tirar a pedrinha que está no seu sapato. Pergunta número dois. Masculino, 34 anos, gostaria de entender mais sobre a questão do autismo, sob o ponto de vista da Seichon Noye. O autismo pode ser psicossomático, quando o pai ou a mãe não aceita um fato ou uma pessoa, um exemplo é um caso que minha mulher me contou, que ela é psicóloga, já está aposentada, né? E estudou com 50 anos, fez a psicologia. E quem estava, no caso de um psicólogo que disse para a mulher, quem está com o autismo é você, que não aceita a morte do seu marido. Então, o fato de não aceitar, a pessoa vai para o outro mundo. Por isso que, muitas vezes, as pessoas que estão na rua conversando, falando sozinhas, gritando alto, estão fugindo da realidade desse mundo, então não aceitam, ou então não se sentem fortes, capazes de entender e aceitar o próximo. Por isso, o fato é que isso é uma fuga, é uma fuga dependendo da situação. O autismo também pode ser espiritual. Quando há aborto na família, isso também pode gerar autismo. A pessoa simplesmente morreu, a pessoa perdeu um filho, mas perdeu porque foi um aborto espontâneo ou foi um aborto proposital, mas, de qualquer forma, esse anjinho está necessitando de ajuda no mundo espiritual. Então, geralmente, aqueles que foram provocados porque estavam em fase de evolução. Pergunta número 3. 63 anos, casada. Minha neta de 6 anos foge da aula todo dia. Os pais dela já não sabem o que fazer. O senhor poderia dar uma orientação? Então, o mestre Marcelo Taniguchi diz, ataque a causa. Ataque a causa. Às vezes, o problema pode não ser exatamente com a sua neta, mas pode ser com o professor ou professora, ou não se sabe qual é o relacionamento dela com ele. Pode ser também que não teve nada, mas a fisionomia dele lembra alguma coisa que ela passou numa infância. Por exemplo, eu tinha um vizinho que tinha o cachorro, cada vez que chegava uma pessoa negra, ele latia. Isso, aí depois a dona do cachorro disse que uma vez uma pessoa negra se criticou, ficou muito furioso com a latia do cachorro e começou a provocá-lo, chamá-lo e brincar, provocá-lo. Então, cada vez que ele aparecia na porta, o cachorro latia bem com raiva. Então, isso tudo depende do tratamento. Então, aí no caso, verificar, peça para os seus filhos, ou sua filha, ou seu gênero, ou sua nora, verificar isso com a escola. Não fique você fazendo esse trabalho. O importante é que os pais sintam essa responsabilidade e vão verificar a causa do problema. Em outros casos, outras situações, de você ficar vendo, cuidando da sua neta, aí é outra coisa, tá bom? Mas os pais precisam ler, desperta o talento da criança, isso é um outro caso, aí é um caso que está dentro do dia a dia, a causa que pode estar também nesse livro. Então, se eles disserem, a senhora lê, depois diga-me, a filha é de vocês, a responsabilidade é de vocês, eu não vou ler, não. Então, diga para eles o seguinte, se eles disserem, a senhora leia e diga-lhes, a filha é de vocês. Se eles disserem, a senhora leia e aceite, não aceite, não. Deixe que os pais, deixe de ser acomodados. Porque muitos pais ficam vendo, passeando, vendo televisão, ah, reza para mim, vai lá verificar a senhora. Não, tem certas situações que eles precisam entender e ter a responsabilidade com o fato. Então, diga, não, eu não vou lá. Você converse com, vai na escola, verifique o que está acontecendo, se algum dia o professor deu uma bronca ou teve alguma implicância com a neta, mas vá, ok? E leia o livro Desperte o Talento da Criança. Se não lerem, se eles disserem, então, não vou ler, então, tudo bem, o problema vai continuar, o futuro dela está com você, está em jogo. Então, isso fará com que eles se esforcem para ler. Fazendo com que eles sintam a responsabilidade e façam a auto-reflexão, eles irão ler e resolver o problema. O que não pode é eles pedirem para a vó enquanto ficam lá na televisão se divertindo e desse jeito não vão aprender. Eles vieram para a Terra para evoluir. E vieram para a Terra para evoluir. Então, os problemas estão para ser solucionados e não para fugir do problema. Ok? Então, vamos para a pergunta número 4. Feminino, 44 anos, casada. Sofri um aborto em fevereiro de 2021. Aqui dá a entender que é espontânea. Meu marido pegou o Covid e ficou entubado e graças a Deus sobreviveu. Engravidei em julho de 2021 novamente e estávamos felizes da vida. Em agosto de 2021 minha mãe faleceu com um problema no coração, ou seja, mais um sofrimento para toda a família. Minha gestação foi tranquila, mas no exame de ecocardiograma foi detectado cardiopatia congênita e o médico disse que teria que operar após o nascimento. Minha filha nasceu em abril de 2022, mas precisou ser operada com urgência. Infelizmente, devido às complicações do pós-operatório, ela veio a falecer. Foram dois anos seguidos de dor e sofrimento. Hoje me pergunto por que tive que passar por tudo isso? Teria alguma explicação e orientação por favor? Sim. Tem. Isso é karma da família. Analise a sua família e do esposo e descobrirá qual é a causa, qual é o karma. Deus não criou karma, isso é uma coisa que fica no inconsciente do ser humano. Quem planta colhe, quem confere, o ferro será ferido, mas não é lei. É lei mental, mas não é lei divina. Não é lei divina. Então, é importante aprender e transcendê-lo e não ignorá-lo. Todos os dias, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Nectar da Verdade, mas antes da Sutra, leia cinco, seis páginas do livro A Humanidade Isenta do Pecado. Aí está a causa de por que eu estou falando para vocês lerem quatro, cinco folhas do livro A Humanidade Isenta do Pecado. É importante porque lá no inconsciente existe um karma que impede que vocês tenham esse filho ou tenham filha. Por esse fato que lendo esse livro A Humanidade Isenta do Pecado o professor que compilou esse livro ele estava por um karma passando por um karma família, na família. a esposa engravidava, perdia, engravidava, perdia, engravidava, perdia, e os pais, aí o professor Tokurissa percebeu que havia um karma nele, um karma na família dele. Então ele disse, o professor Tokurissa era o braço direito do mestre Masarra Taniguchi, falou, Camino, você vai ler os 40 volumes da Verdade da Vida, extrair tudo que fala sobre pecado, karma e toda essa situação e você vai compilar num único livro. Ele leu, demorou um tempo, mas saiu o livro. Só que depois, para colocar na sequência, esse trabalho foi muito, muito árduo. Então ele teve que fazer muito Shinso Kahn, muita meditação em Shinso Kahn, até que finalmente conseguiu colocar em ordem. Quando colocou em ordem, levou para o mestre Masarra Taniguchi, a professora Teruco Taniguchi, eles ficaram felizes da vida, muito felizes, elogiaram, elogiaram, ele saiu de lá voando, muito feliz pelo trabalho, muito trabalho, foi um trabalho muito, muito, muito árduo, mas valeu a pena. Tanto assim que esse livro, A Humanidade Isenta do Pecado, no começo, logo no início, o professor, ele conta a história e o professor, mestre Masarra Taniguchi, deu uma sugestão, algumas coisas que estão lá, está bem claro como que foi a história. E esse livro também, eu contei, que foi lido pelo Papa João Paulo II, Bento XVI, e o Papa João Paulo I, João Paulo II, recebeu também esse livro. se ele leu, se ele leu, eu não sei, mas que o Vaticano mandou uma carta de agradecimento para a pessoa que mandou o livro, eu tenho uma cópia dessa carta. E o segundo, que eu contei outro dia, é de uma baiana, Érica, que mora lá na Itália, passando em frente ao Vaticano, começou a sentir uma vontade de tornar-se funcionária do Vaticano. e passando, mentalizando, mentalizando, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui, imaginando que eu ia trabalhar lá, e finalmente foi contratado. E ele deixava o livro sempre no cantinho, a humanidade dizendo do pecado. Todos que trabalhavam ao Vaticano, sabiam que era da Seixão Noia. E um dia, o livro sumiu, e o Papa, depois de 20 dias, o Papa estava com o livro na mão, ao lado do seu chefe. E o chefe chamou Érica, os dois estão conversando, e falou, venha cá, por favor, o sumo pontífice quer falar com você. E ela foi tremendo, tremendo, pensando, já perdi o emprego, perdi o emprego, e o Papa falou, Érica, esse livro é seu, Ele falou, ela falou, sim, tremendo, pensando, pronto, agora lá vem bronca, falou, esse livro, tudo que está aqui é verdade, tudo que está aqui é verdade, você está no caminho certo, mas assista a missa também. Bom, então vamos continuar aqui. Todos os dias, então, leiam o livro Humanidades no Pecado, depois releiam, terminou o livro, voltem novamente, é muito importante, é muito importante, é importante que todos os dias leiam o trecho, quatro, cinco páginas, não vai pesar nada para ninguém, já no primeiro capítulo entenderam onde está o karma de vocês, leiam no mínimo cinco vezes para os antepassados o livro todo. Existe um capítulo, uma parte que você pode pular, que é aquela carta que o mestre respondeu para um escritor, que é uma carta que dá umas oito, dez páginas por aí, pode pular aquela parte, e diga para o seu esposo também participar de um seminário na academia. E uma sugestão, você já está com quarenta e poucos anos, né? Então, que tal adotar uma criança? Mas, não é simplesmente adotar, ore durante um mês, imaginando que Deus vai pedindo para Deus que mandar, que mande uma pessoa que vocês já tiveram com ele na outra encarnação e que agora virá por intermédio de vocês, ok? Gostaria de saber qual é o sentido da palavra da Sutra Sagrada Chuva de Nectar da Verdade quando diz é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer no capítulo da realidade. Muito obrigado pelo esclarecimento. Por que as crianças quando estão na fase oral leiam o Assim Se Concretiza o Amor? Assim Se Concretiza o Bem é do professor Seitcho Taniguchi. Assim Se Concretiza o Amor é de autoria do Mestre Sagrado Mestre Massaro Taniguchi. E ali ele fala por etapa, por etapa, por etapa, é muito interessante esse livro, a idade da criança na idade tal, está naquela fase tal, idade tal, aquela fase tal, e existe uma fase que a criança coloca tudo na boca, porque ela está tendo contato com ainda com aquele corpo, ainda ela está se adaptando àquele corpo carnal. Veja que esse corpo não existia. Alguns meses antes dela nascer não existia. Então, um óvulo foi fecundado, foi aumentando de uma para a célula, dois, quatro, oito, dezesseis, e uma célula passou para ter setenta e cinco trilhões de células, ou setenta trilhões, ninguém se sabe correto. Por isso que era naquela fase de adaptação o corpo carnal põe tudo na boca, que é a fase do oral. Por que que elas estão tomando conhecimento dos cinco sentidos? Porque ainda não está totalmente familiarizado. Por que que ela fica olhando a mão? Por que que fica olhando, 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 observando, e quando colocam geló, boldo, pimenta, fazem cara feia? Porque não gostaram. E quando éramos crianças, tivemos os primeiros contatos com as coisas materiais. E o que nós pensamos? Nós não lembramos, mas isso daqui é novidade, isso é novidade, isso é novidade. Ok? Então por isso que quando nós estamos assistindo filme, desenhos que vimos uma arma de fogo matar alguém, é mais forte que a vida. E quando nós assistimos esse tipo de desenho, gravamos que aquele material é mais forte que a vida porque matou a pessoa. Essa é a imagem que nós ficamos, gravamos essa imagem. Esse pensamento ficou gravado na nossa mente, mas quando você lê a escuta para os antepassados em sua casa, você abre a porta para eles entrarem? Não. Mas eles entram, sim. Por quê? Porque esse mundo material, conforme está na sutra budista, é nada, é vazio. É vazio. Para nós é uma incidência sólida, é papel, é mesa, é parede, mas para o espírito é vazio, eles atravessam a parede. Por quê? Porque eles estão na terceira dimensão. Aquilo que está na quarta dimensão, eles atravessam aquilo que está na terceira dimensão. então o espírito está na quarta dimensão. Ondas artesianas, ondas de rádio, também estão na quarta dimensão. Então eles atravessam as paredes e você consegue captar no rádio a televisão. A quinta dimensão estão os espíritos, mas mais evoluídos, aqueles espíritos que já são praticamente antepassados do espírito mais evoluído. E na sexta dimensão, também mais evoluído ainda. São aqueles botsátivas, aqueles que praticamente já estão com um passo para entrar no céu. Ou seja, o nível espiritual vai evoluindo, 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 e cada vez mais nós estamos mais próximos de Deus se nós evoluirmos. Por isso, esse fato aqui depende de nós, depende do nosso esforço, da nossa dedicação, daquilo que Cristo disse no Sermão da Montanha. bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, essa justiça, na época que Cristo falou justiça, era usado para estudo de Deus, da verdade, da regra de Deus, da lei de Deus, que é o amor, que é a evolução. Por isso que Cristo inseriu na oração Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Por que? Não nos deixeis cair em tentação, porque aqueles que caíram na tentação pararam de evoluir e ficaram totalmente ligados à zona do materialista. Por esse fato é que nós precisamos manter esse objetivo da nossa evolução espiritual. Aquela imagem que ficou, isso é mais forte, é aquilo que nós reconhecemos como mais forte. Mas, entendendo a verdade, nada é mais forte do que a vida. Nada é mais forte do que a vida. a vida é mais forte do que tudo, porque a espada, ele se enverruja, pode perder, deteriorar, pode virar sucata, mas a vida não vira sucata, a vida eterna, perfeita e sagrada de Deus. Ok? Muito obrigado. Então, vamos para um aviso. Vocês que estão esperando toda quinta-feira, estou dando orientação pessoal na Sete Central, somente quinta-feira, e é preciso agendar. Agendar pelo telefone, operadora 11, 5014, 2258, 5014, 2258. Então, liguem logo, porque se ligar amanhã, depois da manhã, poderá não encontrar vaga para o próximo mês. Ok? Então, para fazer a pergunta, estudo a verdade da vida tudo junto, estudo a verdade da vida tudo junto, arroba sni.org.br. estudo a verdade da vida tudo junto, arroba sni.org.br. Muito obrigado, término da primeira parte e já já regressamos para a segunda parte. Você está convidado para uma jornada mágica de imaginação, sonhos, criação e realização. No dia 15 de setembro, a Sete Unia do Brasil realizará a Convenção Nacional do Departamento Infantil em Kodomocai, em paralelo com a 38ª Convenção Nacional da Sete Unia do Brasil. Um evento dedicado a explorar o potencial infinito das crianças. Com o tema Imaginar, Sonhar, Criar e Realizar, nosso objetivo é incentivar cada criança a desenvolver as suas habilidades e talentos divinos. Acreditamos na importância de plantar a semente da fé, do talento e da criatividade na infância, para que germinem e floresçam no futuro. Venha aprender, se divertir e crescer conosco. Confira nossas páginas do Instagram, Facebook e YouTube para mais detalhes e inscrições. Arroba Para mais informações, entre em contato com nosso suporte pelo WhatsApp. Esperamos por você no dia de setembro na subsede da Sete Unia do Brasil, Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 348. E contamos com o apoio de todas as regionais para este grande evento. Vamos juntos imaginar, sonhar, criar e realizar. Até lá! Muito obrigado! Então, os tradicionais abraços, e por que não dar um abraço para minha esposa, para meus filhos, para meus geros, minha nora? Abraço para todos, muito obrigado! Abraço, professor Nishiyama, Fumil Nishiyama, professor José Adalto, que é o nosso diretor-presidente, e para as pessoas que deixaram a mensagem no chat. Jéssica Polito, eu não sei, não mencionou a cidade. Maria Aparecida, que está BK1LU, BK1LU, é um código secreto dela, também não deixou a cidade. Cleomar Henrique Santana, está sempre assistindo, o preletor creomar lá de Goiânia, um abraço, e todo o pessoal de Goiânia. Maria Aparecida de Sergipe, Vera Lúcia de Gravataí, Lilian Batista de Almeida, não sei, não falou, não mencionou de onde, que cidade que é. Silvia Salati, também não mencionou. Jurema Taufer, também não mencionou. e Maria Augusta Cruz del Forno, Itatiba. Abraço para todos vocês. Muito obrigado. Na verdade, a vida 38, página 19 de agosto, 19 de agosto, página 60, ali está escrito assim, é extremamente simples, o modo de um bebê receber o leite materno. Basta ele alcançar o colo da mãe e num estado espiritual de absoluta confiança nela, não ter medo dela, descobrir com as suas mãozinhas a fonte do leite materno. Aí segura a mão, palpando, chega no montinho, no montinho lá, e mama. É um instinto, é um instinto de preservação. Nós temos a mente consciente, subconsciente, mente instintiva, e a super consciência. Isso está no livro A Verdade e Número 2. O instinto é a preservação da espécie, preservação do nosso corpo. Então, por exemplo, se você corta e você não fala, não mentaliza nada e 15 dias depois desapareceu o corte e você nem lembra onde foi. Pode lembrar a região, mas não lembra exatamente onde foi. Isso é trabalho da mente instintiva que faz a restauração. Aí alguém pode estar perguntando, e quando não ocorre essa restauração? Não ocorre a restauração? Quando você está em conflito com alguém, está em discórdia com alguém, quando não existe amor no seu coração. Pode ter amor com A ou B, mas não tem com alguma pessoa. Isso é o que está na revelação divina da grande harmonia. Se for vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não está em harmonia com alguém. Com alguém, tá? Então, voltando ao texto. Então, é extremamente simples o modo de beber, receber o leite materno. Basta ele alcançar o colo da mãe e no estado espiritual de absoluta confiança na mamãe, descobrir com suas mãozinhas a fonte do leite materno. E no parágrafo seguinte, para o homem que é filho de Deus, é extremamente simples receber a provisão infinita de seu Deus mãe, de seu Deus pai. Aquele que não confia em Deus, aquele que não trabalha para descobrir o seio de Deus com suas mãos, nada poderá conseguir, nada conseguirá receber. se não pode fazer nada por ele. Não se pode fazer nada por ele. Depende dele confiar ou não em Deus. Ok? Então, é isso que nós temos que aprender. E vamos entender o seguinte. E por que há bebês que não mamam no peito da mãe um bebê recém-nascido? Se existe esse instinto de preservação, por que não bebe? Por que não tomam leite? Por que não mamam no peito da mãe? E por que há bebês que nascem com asma, já nasceu e já está com asma? Ou bronquite? Tem alguma coisa? Tem algum motivo aí? E bebês, mesmo que a mãe, tendo leite, prefere leite de vaca? Tem outro motivo aí. A resposta é porque eles foram rejeitados ou porque a mãe queria de outro sexo, que é uma rejeição também. ou então porque o casal estava em conflito todo esse período e muita mágoa, muito ressentimento. Ok? Vamos na página 62, primeiro parágrafo. Ali, até crianças sadias, até crianças sadias. Página 62, primeiro parágrafo. Os micróbios têm um mesmo tipo, de um mesmo tipo, podem ser nocivos ou inofensivos, conforme a pessoa na qual se aloja. O doutor Arundel afirma que foram descobertos bacilos tíficos no organismo de pessoas sadias e que bacilos tifitéricos, em suas variedades não encontradas, muitas vezes na laringe de pessoas sadias. Um determinado jornal publicou, vamos para aqui, então encontraram nocivos, bacilos nocivos, em crianças sadias e não encontraram também em crianças e vice-versa, vice-versa-vice. Além do doutor Arundel, a doutora Flanders Dumbar, eu acredito que a Flanders Dumbar, ela é mais velha, nasceu antes que o doutor Arundel, já afirmava uma coisa, de acordo com o humor das pessoas, a saliva pode mudar de química. E aí que as pessoas acontecem de ficarem doentes ou terem dores estomacais, alguma coisa assim. A doutora Flanders Dumbar, ela nasceu em 1902. E o doutor Arundel, em 1945, na segunda, 46, na segunda guerra mundial, descobriu essas coisas assim. Então, com certeza, foi a doutora Flanders Dumbar que mencionou sobre esse detalhe. Na página 62, segundo parágrafo, diz o seguinte, Quando o professor Kentaro Yamamoto, catedrático da Faculdade de Línguas Estrangeiras da Universidade de Osaka, participou da Guerra de Xangai, os chineses contaminaram a rede de abastecimento de água e muitos soldados japoneses tiveram contraíram desdenteria e cólera. Mas, o professor Yamamoto lutou e cuidou dos doentes tranquilamente, sem nenhum temor. sem nenhum temor. Ele, que era magro, até engordou nos campos de batalha e não contraiu nem desdenteria nem cólera. E por que um contrai e outro não? Seguindo os ensinamentos contidos sem menino de som, na verdade, a vida, até no campo de batalha, ele mentalizava a harmonia com todas as coisas do céu e da terra e não retinha as doenças na sua mente e transcendia completamente o medo. Ele só pensava em harmonia, harmonia, harmonia e estava sempre com Deus e com certeza tirava o medo. Seu pensamento de harmonia, sua mente sem temor, seu estado espiritual de paz, isento das ideias de doença, constituíram o motivo por que não foi acometido por doenças contagiosas. Aí nós vamos vendo que o medo causa problema. O medo é que faz a pessoa ficar doente. A Covid, muitas pessoas ficaram hipnotizadas com as palavras de não sair de casa, não sair de casa, que esse problema é muito sério, muito sério, não sair de casa e com isso ficaram contagiadas. Eu conheço muitas e muita gente que tiveram todo um cuidado usando máscara, máscara, máscara e lavavam as mãos, qualquer coisa, lavavam as mãos e quando recebiam a visita, não, deixa aqui, tudo bem, depois eu vejo e para depois passar um certo tempo para pegar naquilo que a visita deixava. E não recebiam ninguém, mas contraíram a doença porque estava lá no inconsciente a reconhecimento de que aquilo pode ser fatal, que aquilo pode ser pego. E realmente acabaram pegando, foram vítimas do Covid também. Então, isso daí, na verdade, é o medo que faz tudo isso, é o medo que acontece tudo isso. Eu lembro do, um fato que aconteceu com o professor Daigiro Matsuda, irmão do professor Miyashi Matsuda. Ele adquiriu uma doença diarreia amebiana e ficava sem poder trabalhar, ficava de cama porque diarreia o dia inteiro. naquela época, 1933, 34, ele veio para o Brasil e chegou antes, chegou primeiro e depois veio o seu irmão, ele convidou o seu irmão para vir para o Brasil. Então, acredito que, em 1932, o professor Daigiro tenha vindo e o professor Miyashi Matsuda veio em 1934, mais ou menos assim. e quando o professor Daigiro Matsuda leu um livro que um imigrante tinha recém-chegado, era mais novo da colônia lá onde eles estavam, ele disse para o senhor Miyashi Matsuda. O senhor Miyashi Matsuda era um garotão de 20 e poucos anos e sabendo que ele tinha três filhas, três ou quatro filhas, foi lá visitá-lo para fazer uma amizade. Na verdade, amizade entre aspas, talvez ele tivesse de olho em alguma delas. Mas, aí o professor, aí esse senhor falou, agora a moda no Japão é ler esse livro, A Verdade da Vida. Aí eu tenho um livro aqui, se você quiser, eu te empresto. Ele emprestou, o professor Miyashi Matsuda, o Miyashi Matsuda chegou em casa, colocou lá na cabeceira e de manhã seguinte foi trabalhar e nem observou se estava lá ou não estava. como chegou tarde da noite, aí no dia seguinte, quando chegou do trabalho, foi tomar banho e foi pegar o livro e o livro não estava lá. Aí estava jantando, na hora que ele escutou alguém falar com a voz do irmão, esse livro é maravilhoso. Olhou, o irmão de pé, você não está de cama? Não. Eu li esse livro e fiquei curado. Aí que está o detalhe, ele corrigiu, entendeu a causa da mente em conflito com uma pessoa que negou ajuda para o pai, os pais dele. O pai, estava com dificuldade financeira, foi pedir um empréstimo, esse senhor rico falou não, simplesmente falou não. Então, ele ficou com ódio e com raiva, eu vou para o Brasil que lá todo mundo dizem que dá árvore, dá dinheiro em árvore, entre aspas, sabiam que não era verdade. Mas, então, vou lá porque lá é muito fácil prosperar. E veio para o Brasil e depois convidou o professor Aminoshi Matsuda, o irmão, para vir para cá também. Foi quando aconteceu tudo isso. Então, vejam bem aqui os detalhes. Quando o professor, esse professor, Kentaro Yamamoto, catedrático, conhecendo a Seichoné, começou a visualizar tudo em harmonia e tudo aquilo era obra de Deus, tudo aquilo em harmonia, pensamento de harmonia, sua mente em harmonia, seu estado espiritual em harmonia, isento da ideia de doença, não tendo medo de doença, ele não adquiriu a doença. Simplesmente isso. Ok? Então, vamos na página 63, 23 de agosto, primeiro parágrafo, última linha, o descontentamento. O descontentamento também é motivo de agradecimento justamente por haver descontentamento é que nós podemos buscar a religião, chegar à verdade e ser salvos. A pessoa não está contente com aquilo que ele está aprendendo ou não está contente com a saúde dela, então vai buscar fora, vai buscar alguma coisa fora. Quando agradecemos, inclusive, aos fatos que nos causam descontentamento, já não existe o descontentamento em algum lugar, estava dentro de nós, então nós estamos agradecendo, então desaparece o descontentamento. Já não existe descontentamento em algum lugar. Aquilo que parece descontentamento não passa de uma máscara ou falsa aparência de contentamento. Eu não estou contente e estou descontente. Mas existem pessoas que ficam descontentes porque estão acostumados com o padrão. diminui o padrão e fica reclamando. Olha essa porcaria isso daqui não sei o que que acostumou com aquele padrão ou acostumou com as coisas materiais e não tem gratidão pelo que ele recebe. Então vai trabalhar insatisfeito, reclamando de tudo e aí perde o emprego. Aí fala, fui mandado embora. Lógico que você trabalha descontente, não trabalha com gratidão, não trabalha com alegria, não reverencia, não agradece a empresa. É lógico que você não está satisfeito, não é semelhante ao grupo, então se semelhante atrai semelhante e você não é semelhante, o que não é semelhante se afasta do grupo. É isso que o mestre Masatá Nego te explica. Então se você está trabalhando, agradeça o trabalho, agradeça os seus chefes, agradeça os seus colegas, agradeça a todas as pessoas e agradeça o salário que você recebe. O pouco é melhor que nada. O pouco é melhor que nada. É melhor receber um pouco do que nada. então agradece, agradece, agradece. Esse é o motivo que você poderá desenvolver o sentimento de gratidão. Por isso que A Céu de Janeiro diz, agradece a tudo. A situação negativa transforma-se em positiva quando falta uma matéria-prima. A inteligência humana desenvolve-se grandemente e os sucedâneos artificiais surgem a abundância e a carência é a causa da abundância. Aquele que não tem dificuldades progride. aquele que tem dificuldades progride ainda mais. O homem é realmente um ser iminente que só sabe progredir. Então, Deus nos deu tudo para que nós possamos progredir. Vocês analisando as histórias das invenções. Muitas situações de carência, seja lá do raio-x, seja lá, sempre foi assim uma coisa por acaso. na verdade é por acaso. Mas, lá do alto veio um espírito evoluído que ajudou a descobrir o caso do raio-x, por exemplo, do Roentgen. Ele foi fazer um, foi tirar uma, fez um aparelho e o aparelho apareceu um luminoso do lado. Descobriu que era raio-x. e outras coisas também por acaso descobriram que também existe um motivo. A fita adesiva. A pessoa fez um trabalho e esqueceu lá. No dia seguinte ele viu que aquilo estava pegajoso. Foi aí então que teve a ideia de fazer a fita adesiva. Então, muitas outras coisas, muitas outras invenções também foram de formas assim por acaso. Por acaso, entre astras, por quê? Lá do mundo espiritual elevado já tem alguém que tem sabedoria, que já teve experiência numa outra encarnação ou num outro planeta e que mencionou a necessidade de introduzir aqui na Terra. E assim também é o contentamento e descontentamento. Página 65, 25 de agosto. O amor, apego são caras e coroas da mesma moeda. O amor, apego e o ódio são caras e coroas da mesma moeda. O ódio, os ciúmes, o rancor, a impaciência, a avareza, a tristeza, a lamentação, tudo isso são causas de doenças. Quer repitar? O ódio, os ciúmes, o rancor, a impaciência, a avareza, a tristeza, a lamentação, tudo isso são causas de doenças. Tudo isso são causas de doenças. se um doente sara quando entrega tudo nas mãos de Deus é porque eliminou aquele apego. Sarou, confia em Deus, solta, aí vai receber a orientação de Deus. Solta e vai receber a orientação de Deus. Aí entra aquela história de um monge que queria aprender mais. aí foi na casa de um outro monge e foi lá e falou, eu vim aqui para aprender mais. Esse monge está bom. Pôs uma xícara e chá e tomou chá, pôs chá outra vez, outra vez chá, chá, já chega, já tomei bastante chá. Ah, essa foi a lição de vida do monge mestre. Falou, você veio enriquecer, você veio enriquecer, mas chega uma hora que para, não cabe mais. Então não é esse sentimento que você deve nutrir. Você tem que aprender com muita humildade, sem apego e com aquela humildade aprender mais, aprender mais. O bambu quanto mais alto cresce, mais baixo se curva. O bambu quanto mais alto cresce, mais baixo se curva. Jean-Jacques Rousseau diz que um sábio julga ser pouco a sua sabedoria e o ignorante ignora a sua ignorância. Ignorante ignora a sua ignorância. Então, o ignorante acha que já sabe muito e não quer aprender mais. Mas nós temos que ter a humildade de aprender, observar, ser atencioso para com todas as pessoas coisas e fatos. Às vezes a pessoa fica com aquele ego um pouco alto, eu sei, eu sei, eu sei. É aquela história, né? de dois sujeitos, dois amigos que estavam andando na estrada, aí um deles era gago. Vou, vou, você viu o quê? O pássaro lá? Eu vi, tá, eu vi. Aí, mandia, adianta, você viu? Vi sim, vi, claro que eu vi. Viu o quê? Ah, eu vi o Maragô lá. Ah, tá bom. aí, mas a gente, você viu? Vi sim. E por que que pisou? Por que que pisou, então, numa bosta, num cocô, numa feze de algum animal? Então, aquilo que a pessoa teve de arrogância, então faz com que ela aprenda a ter isso daí, aprenda esse detalhe, não é? Eu lembro quando tinha 16 anos, eu fui com o meu primo visitar os pais dele, lá no interior, em Mato Grosso, aí eu pus uma mochila no, 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 dentro do ônibus, aí um senhor lá atrás falou, olha, vai cair na cabeça. Não, não cai não. O ego, não cai não. E ele sabia que a estrada era um pouco esburacada, aí que ele foi balançando, balançando e pum, caiu na minha cabeça. aí eu pensei, ele deve estar rindo. Eu avisei, eu avisei, não teve humildade para ouvir, sim, eu vou mudar de lugar. Por isso que aprenda com humildade, aprenda com humildade, não é? Os humildes, ser atencioso para contar com todas as pessoas coisas e fatos. Quando Cristo visitava os leprosos, ele ouvia atentamente, atentamente. Quando ele visitava algum doente, um doente vinha falar com ele, ele ouvia atentamente. Ele não falava, eu já sei, já sei. Ele simplesmente ouvia. Então, essa humildade que é fundamental nós termos. Ok? Então, vamos para a página 66, dia 26 de agosto. não sinta inveja ao ver o que os outros possuem. Invejar é afligir o espírito. Se a pessoa tem muito dinheiro e você não quer ver, invejar vem do latim invidia, não ver, não ver. Se você não quer ver a prosperidade do outro, você também não vai ver a própria prosperidade. afligir o espírito é adoecer-lo. Adoecendo o espírito é natural que apareça doença no corpo. Não sinta inveja ao ver os outros possuem. Invejar é afligir o espírito, é adoecer-lo. Adoecendo o espírito é natural que apareça doença no seu corpo. Então, não adoeça o seu corpo. Não sinta viver de forma natural, conservar o sentimento natural. Então, já sei o ego, já sei, já sei, já sei. Então, vai cair aquela mochila na cabeça, como aconteceu comigo. Seja humildade, tenha humildade, humildade, sim, muito obrigado, muito obrigado. A intenção da pessoa, ele não está questionando se você sabe ou não sabe. Ele está querendo te alertar. Então, agradeça. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, ok, muito obrigado. Uma vez, eu estava na academia, e às vezes a pessoa vem pedir autógrafo, autografando, autografando. Aí, uma vez, uma pessoa, uma jovem, falou, ó, para o senhor, tal, para o senhor, uma bala. Aquela que não abre o papelzinho, porque já está tudo melecado por dentro. Se abrir, ela gruda. Aí, outra vez, uma jovem bem simples pediu autógrafo, ó, para o senhor, tal, para o senhor, uma caneta-bique toda mordida. Ela falava, muito obrigado, muito obrigado. Eu aceitei, aceitei. É melhor aceitar, deixar a pessoa feliz do que ingrato. Nem aceitou, porque é uma caneta simples, não aceitou. Isso é discriminação, ah, não sei o quê. Então, não aceite, aceita, muito obrigado, muito obrigado. Mesmo que você depois pegue e jogue fora, escondido, não mostra, não joga fora na frente da pessoa, mas que ela sentiu-se útil em poder dar aquilo para você. Então, aceite, aceite. Se você olhar os objetos dos outros, a sua mente prenderá esses objetos, ficará apegada, presa, amarrada e eles acabarão sofrendo. Ao olhar as posses do próximo, olhe o espírito dele em vez de olhar para os seus próprios bens. Ao invés de olhar para os próprios bens, olhe para o espírito dele, porque ele atraiu aquela situação. Veja que tipo de espírito atraiu essa riqueza. Pense no estado espiritual do Henry Ford, que partindo do nada, atraiu uma grande fortuna em 25 anos, tornando-se o maior fabricante de automóvel. E conscientizando-se, conscientize-se de que você possui no seu interior o mesmo espírito que ele. Aí eu lembro do Andrew Kennedy. Ele, na história dos Estados Unidos, ele se tornou o homem mais rico do mundo. Isso no século retrasado. Mas, começo do século passado também. Mas ele chegou pobre da Irlanda, com 12 anos, com os pais, e foi trabalhando, trabalhando, foi recolhendo carretéis das fábricas de tesselagem e vendendo. Foi aí que os primeiros ganham os pãos. Mas ele sempre batalhou, batalhou, batalhou. Então, não é à toa que ele ficou milionário. Desenvolveu a siderurgia nos Estados Unidos, depois o Rockefeller, querendo ter um patrimônio maior, ofereceu uma fortuna e ele vendeu todo o seu patrimônio, todas as suas siderurgias para o Rockefeller. Mas, ele, por que que ele prosperou? Porque depois que ele vendeu, que é muita fortuna, ele começou a construir coisas para caridade, construir um local para shows. A Elis Regina cantou no Carnival, o Carnival foi ele que doou para a construção, e outras obras beneficentes. E ele incentivou os milionários também a fazerem o mesmo. Então, posteriormente, nessa época que agora, alguns milionários, como o próprio fundador da Microsoft, ele também doou uma fortuna. Então, nós temos que entender que espírito de coisa que ele tem que atrair essa prosperidade. é o sentimento de amar o próximo. O sentimento de amor ao próximo é que faz tudo isso. E o sentimento de amor ao próximo é exatamente isso. Então, o importante é que nós não possamos passar por cima do outro para mostrar que somos superiores, que nós temos o direito de passar por isso. temos temos que entender que a humildade é fundamental e Jesus Cristo demonstrou isso, tudo isso que é fundamental, por isso que ele disse logo no início do Semão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o Reino do Céu. O pobre de espírito não na linguagem atual, é pobre em espírito de orgulho, pobre em espírito de arrogância, tenha humildade que deles é o Reino dos Céus. Jean-Jacques Rousseau disse, um sábio julga ser pouco sua sabedoria e o ignorante ignora sua ignorância. Ok, muito obrigado. Vivemos em tempos desafiadores, marcados por questões ambientais, políticas, econômicas e sociais que exigem nossa atenção e ação. Mas como podemos fazer a diferença? A sentiune nos ensina que todos somos filhos de Deus, dotados de natureza divina e potencial infinito. O sagrado mestre Massaharu Taniguchi nos lembra que ao nos conscientizarmos de que somos filhos de Deus, uma força infinita emerge dentro de nós. Essa força nos permite levar felicidade aos outros e também alcançar nossa própria felicidade. Na 38ª Convenção Nacional da Seiiti Onoei do Brasil, exploraremos como a ação baseada na convicção de que somos filhos de Deus e como o amor e a dedicação ao próximo podem transformar o mundo. Abordaremos as três práticas religiosas importantes da Seiiti Onoei e entenderemos como são fundamentais em nossas vidas. Em um mundo que precisa de mudança, acreditamos que cada ação positiva, cada gesto de amor e dedicação ao próximo pode fazer a diferença. A força da ação está em cada um de nós. Quando reconhecemos e utilizamos nosso potencial infinito, podemos transformar não apenas as nossas próprias vidas, mas também da sociedade ao nosso redor. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e iluminação. participe da 38ª Convenção Nacional da Seiiti Onoei do Brasil e seja um agente de mudança. Vamos juntos construir um mundo melhor, baseado no amor mútuo e na cooperação. Esta é a sua oportunidade de descobrir e manifestar a força divina que existe em você. Não perca essa chance e faça parte desse grande dia. Nos encontraremos lá no dia 15 de setembro de 2024 para juntos explorarmos a força da ação e fazermos a diferença que o mundo precisa. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto